Crack Team e o Red Bull Bragantino, que foi o único time que perdeu para Chapecoense, lá em Bragança Paulista, ruim como o mandante, não tão ruim como o Atlético, consegue a sua terceira vitória em casa no Campeonato Brasileiro da Série A. Até diante disso a gente esperava um dragão se impondo mais, né? O Bragantino não é um bom mandante, né? Trouxe aí os números, terceira vitória só no Campeonato Brasileiro como mandante e pelo que desenhou o jogo, André. O jogo ficou nas mãos do Atlético, principalmente aos 29 minutos do primeiro tempo, quando o Ramírez foi expulso, mas aí o Atlético não consegue propor o jogo. Essa questão realmente de intensidade, ele coloca até mais volume no jogo, mas a parte ofensiva do Atlético está deixando a desejar e não é de hoje, e mais uma vez, hoje ficou devendo. Criou muito pouco, João Paulo mal na partida, os atacantes, o Janderson que ainda entrou tentando fazer alguma coisa pelo lado direito aqui, cruzando bolas aéreas, mas o Atlético realmente deixou a desejar hoje e perdeu três pontos, que poderia ter conseguido se tivesse mais intensidade, se tivesse se imposto em campo, principalmente depois que ficou com jogador a mais. E a gente não viu isso, enfrentou uma equipe muito bem postada, você falou muito bem aí, a equipe do Maurício Barbieri foi muito bem defensivamente e quando teve a oportunidade foi bastante ofensiva. E se a gente fosse escolher o melhor jogador do Atlético, Fernando Miguel, porque além de defender o pênalti, defendeu uma grande oportunidade, teve o Bragantino e aí não teve como fazer milagre, o gol não teve como evitar, mas o Atlético realmente fez uma partida hoje para esquecer. O Atlético ainda precisa somar 14 pontos para chegar à meta dos 45 pela permanência. Essa atuação de hoje preocupa pensando nesse objetivo do Atlético, Tim? Quando a gente pensa na sequência do Campeonato Brasileiro, André, e o próximo jogo pega o líder jogando dentro do Aciola, onde o Atlético não tem jogado bem, começa a preocupar. O Atlético hoje tem cinco pontos fora da zona de rebaixamento, de vantagem ali. São pontos significativos realmente, não vejo o Atlético sendo rebaixado nesse Campeonato Brasileiro, mas o que preocupa é essa oscilação do Dragão. É um time que deve ter feito bons jogos fora de casa, mas hoje ficou devendo e precisa melhorar a questão de dentro de casa. A gente vai torcer para que quem sabe diante do líder da competição jogando no Antônio Scioli, o Atlético consiga se impor e consiga realmente quebrar esse tabu de não vencer em casa, porque vai ser fundamental as vitórias em casa para que o Atlético não tome susto, não corra risco de ser rebaixado. O Atlético tem que contratar um treinador? Essa questão, André, ela fica muito mais evidente quando o time perde. E pela partida que fez hoje o Atlético, foi uma partida muito ruim. Eu gosto do trabalho do Eduardo Souza, hoje ele não ficou no banco, ficou o João Paulo, que é o seu parceiro ali, os dois pensam muito parecido. Realmente tem que ter paciência, tem que procurar no mercado. Não é só contratar por contratar, não é porque perdeu que tem que acelerar e trazer qualquer treinador. Eu vejo com dificuldade o Atlético trazendo um treinador realmente nesse momento com capacidade para fazer muito mais do que Eduardo Souza está fazendo. Então precisa ter paciência o Adson Batista, ele é muito experiente, sabe que um treinador agora não é só para essa temporada, já tem que pensar na temporada do ano que vem também. Então não é porque perdeu que tem que acelerar essa situação, não. Tem que realmente ter os pés no chão e se aparecer um treinador que encaixa dentro do perfil do Atlético, aí sim o Adson tem que trazer.